O nosso Presidente da República fez um comunicado onde informou a construção de um abrigo subterrâneo, onde só poderá entrar uma pessoa. Hoje estamos aqui reunidos nesta audiência para fazer essa escolha. Dos presentes, cada um terá que se autodefender. Eu sou o Marco, sou um físico de 27 anos e só aceito entrar no abrigo de forma árvore. Eu sou o Pedro, sou um sacerdote de 75 anos. Eu sou o Ivo e sou um assassino de 20 anos. Podem prosseguir com os seus argumentos de defesa. Como já disse, sou o físico. Por isso, posso ajudar a descobrir novas coisas para desenvolver esta cidade e posso ainda voltar a reorganizar a cidade. Cortam-me fora a arma e imagino se alguém me tenta fazer mal. É um objeto de proteção. Eu fiquei toda a minha vida a rezar pela paz e a praticar o bem. Logo, rezar é essencial. E a nossa cidade precisará de alguém que clama a fé cristã. Logo, eu acho que eu é devido ir para o abrigo. Eu sou um assassino, mas já me arrependi, já fui preso e vou melhorar muito. Mas tenho de me dar uma outra oportunidade para me arrepender. Relativamente a um arco, um físico com 28 anos, que quer levar a sua arma, o que é que os restantes acham em relação à sua entrada? Quer levar uma arma? Mas é por quê? Para provocar mais pênico? Mais destruição? Para só te ofender? Ouça uma coisa, quem é que vai querer saber quando se está a tentar salvar de estrelas, de matérias, de materiais, que se aprendem na física? Ninguém! O senhor não faz que há falta em nenhum lugar. Em relação ao Pedro, o sacerdote de 75 anos? Em relação ao senhor, o sacerdote, eu acho que o senhor já está idoso. Logo, como você já disse, já está idoso logo, as pessoas mais novas deviam ir para continuar mais anos. E também, o senhor pensa que a gente também não sabe rezar. A gente também reza, também faz... Pela primeira vez, concordo com o meu amigo físico. Você é muito velho. Porquê que se vai salvar se daqui a uns anos vai morrer? E por fim, Olive, jovem de 20 anos, autor de vários assassinais. Uma palavra, assassino. Já foi assassino, não quer dizer que não pare de ser. Ele pode voltar a assassinar pessoas. Logo não irá causar mais destruição neste mundo. Por amor de Deus! Salvar um assassino! Para proteger a cidade! Quem pensa? E vós, público? Quem deveria ser eleito para entrar neste abrigo? Vou retirar-me para refletir sobre o veredito final. Ajude-me para o Pantra. A necessidade é por aí. Como verificámos, todos têm qualidades e defeitos que poderiam conduzir ou não à sua entrada no abrigo. No entanto, todos são seres humanos e, apesar das suas diferenças, todos têm direito à vida e, portanto, à salvação. Assim, o verdicto desta audiência é. Todos vão entrar no abrigo, pois todos são únicos e especiais neste mundo. O 8º ano da Catequese, a Boba Dela, deseja que este Natal haja mais paixão pelo próximo e menos discriminação. A audiência está encerrada. Bravo, bravo, bravíssimo, uu, uu. Bravo, bravo, bravíssimo, uu, uu. E as salvas de palmas. Muitas.